Você sabia que pessoas de um mesmo grupo familiar não podem comandar a prefeitura de uma cidade por mais de três mandatos seguidos? Pra ficar mais claro, mamãe não pode ser eleita e reeleita e logo em seguida o filho dela também ser eleito e reeleito. Então é isso, é sobre esse assunto. Eu sou Henrique Amaral. Bora! Olha só o que aconteceu lá em Ubirajara, no interior de São Paulo. Em 2016, o José Altair Gonçalves foi eleito prefeito. Na chapa dele, a Adriana Bocardi Negrete foi eleita vice-prefeita. Só que o José foi cassado. E aí quem assumiu a prefeitura? A Adriana. Em 2020, ela quis disputar a reeleição. Acontece que pouco tempo antes da votação de 2020, quatro dias antes do dia da eleição pra ser mais exato, a decisão que caçou o José Altair foi anulada e ele voltou à prefeitura. E aí começou a discussão. Essa volta do José à prefeitura deveria ou não ser contada como um novo mandato da mesma família. É que cada vez que uma pessoa assume a prefeitura, é contado um mandato diferente. Bom, a Adriana não levou esse período em consideração. Tanto que em 2020, ela se apresentou como candidata à reeleição. Como se ela mesma tivesse ficado à frente da prefeitura durante todo esse tempo. E aqui no TSE, os ministros entenderam que esse período do José à frente da prefeitura não deixava a Adriana inelegível. Vai, ministro Fachin! A própria agravada informa que se candidata à reeleição e, portanto, declara de antemão que não poderá disputar as eleições de 2024 para um terceiro mandato de prefeita do município de Ubirajara. E agora a situação lá em Ubirajara fica da seguinte maneira. A Adriana continua no cargo, continua prefeita, mas em 2024, ninguém da família dela vai poder disputar a prefeitura. Ficou com alguma dúvida? Deixe, pode ver pra gente nos comentários. Ou então, procure a gente nas redes sociais do TSE. Valeu!